Você tem que fazer aquilo que o demônio mata? Se ele não fizer... Se você não fizer, acontecer alguma coisa, é isso? Não é assim. Ele lhe ameaça? Aí lhe ameaça matar quem? Minha mãe. Sempre a sua mãe? A mesma pessoa sempre? Porque minha mãe é mais fraca. Por quê? Minha mãe é mais fraca. É mais fraca? Tem um corpo aberto? Aí, por exemplo... Não, não é isso. Ela sofre do coração. Sim. Aí ele atacaria ela no coração se você não fizesse as coisas, é isso? E aí eu lhe pergunto, quando você veio pra cá pra matar Fabiano, você no caminho... Júnior. Um dia antes, você escutou alguma coisa, você escutou, viu o demônio... Às vezes você sente por dentro. Você sentiu que tinha que matar Fabiano, foi isso? As coisas que ele faz, eu tô dizendo. Às vezes a gente sente por dentro. Eu tomo meu remédio, faço uma oração e desaparece. E aí, você tava sem o seu remédio, você falou, né? Mas aí o demônio apareceu... Você tá vindo atrás, certo? Você pegou o táxi, o Peugeot e veio pra cá. Dizendo que ia fazer uma consulta, não foi assim? Isso, o demônio mandando que você vinha? Eu também. Cavalo, vá lá e mate a menina, foi assim? Não, não. Tirem... Essa gente daqui por favor. Tirem essa gente daqui por favor. Eu não peço assim ele aqui. Tchau. Tchau.